Quando o cuidado é com eles, não falta atenção. A gente já está agora completando o primeiro ciclo de vacinação dos primeiros anos de vida. Sempre trago direitinho. Mas e no caso da carteira de vacinação dos adultos, o cuidado é o mesmo? Eu não visito o meu cartão como eu visito o dela. Laurinda trouxe o filho Felipe, de 11 anos, para se vacinar. Aproveitou e trouxe a caderneta de vacinação dela para receber a imunização que faltava. Aproveitei e botei em dia a minha vacinação. O meu eu comecei só agora. Só nem tinha carteira. Quando se trata de vacinação, boa parte da população pensa logo nas crianças. Mas na idade adulta, essa proteção também é muito importante. A recomendação é que os adultos que tenham entre 20 e 59 anos tomem quatro vacinas. Já os idosos acima de 60 anos precisam tomar três. O problema é que muita gente deixa de procurar o posto de saúde e se imunizar. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 5% dos adultos estão com a carteira de vacinação em dia. Os adultos precisam procurar os postos de saúde para receber as vacinas contra a hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Também precisam receber as doses da duplo adulta, contra difiteria e tétano. Os idosos tomam essas mesmas vacinas, com exceção da tríplice viral. E se houver recomendação médica, podem ser imunizados contra outras doenças, como a pneumonia, por exemplo. É muito importante que as pessoas entendam que as doenças não aparecem porque a gente vacina as pessoas. Então, se a gente manter todas as pessoas vacinadas de forma adequada, a gente não vai ter a doença e aí a gente promove mais saúde para a nossa população. A imunização não só me protege, ela protege toda a comunidade. Então, eu não me vacino por causa de mim, eu me vacino porque isso é parte de uma política pública de saúde coletiva. Então, me protegendo, eu protejo as pessoas em volta de mim. Então, eu não me vacino por causa de mim.